A dependência financeira é um dos fatores que fazem mulheres se submeterem por anos a um marido violento. A maioria delas não denuncia seu agressor. Existe o medo de recomeçar e se manter sozinha. Às vezes ela nem mesmo acredita que é possível reconstruir a vida. Está em debate na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Ismael dos Santos que estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar. De acordo com o projeto, essa reserva se dará nos editais de licitação na contratação de empresas para a prestação de serviços da administração pública. É fato que a violência doméstica contra a mulher no estado de Santa Catarina remonta a números no mínimo alarmantes, sobretudo agora nesse período de pandemia. Números que exigem a adoção de medidas para diminuir essa prática maléfica. Nós sabemos que a dependência financeira ainda é uma das questões que mais inibem as mulheres a buscarem os seus direitos, sobretudo junto aos órgãos de proteção governamentais. Tendo, portanto, o trabalho remunerado um papel, eu diria, emancipador para as mulheres em situação de violência doméstica. Deve-se também, especialmente, assegurar a elas, e é isso que nós propomos nesse projeto de lei, condições para o exercício efetivo dos direitos da vida, a segurança, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, por que não, sobretudo a moradia e o acesso à justiça. E ainda poderíamos incluir esporte, lazer, mas também ao trabalho. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que em 2020, Santa Catarina ocupava a décima posição entre os estados mais violentos do país para as mulheres. Para o deputado Ismael, a proposta que era assegurar condições para o direito à vida, segurança, saúde e, principalmente, a dignidade e cidadania.